Caramba, comentário top hein Juscelino, mas a Yamaha pode se prender a todos, lança a Landa como nos anos 2000, troca a raiz e relança a Teneré 250, aí vai de frente com a Tornado e Saara, meu Deus, eu não tinha parado pra pensar nisso cara, cara que comentário, que comentário foda, porque, pensa bem, a Yamaha ela tem a Landa, tá defasada, beleza, mas ela pode atualizar, né, Davaneio, vamos lá, só que a Yamaha ela pode fazer da mesma forma que a Honda fez com a Tornado agora, e a Saara, ela pode muito bem resgatar a Teneré, que ela tirou de linha, já que é o mesmo motor da Landa, e retornar a Teneré 250 pra brigar com a Saara, porque já que a Honda vai ter duas motos nesse segmento, a Yamaha também pode ter duas, caramba velho, é verdade, é um sonho distante né, é um devaneio, mas imagina se isso realmente acontece, e tipo assim, se a Yamaha quiser realmente sobreviver no mercado, ela tem que fazer algo a respeito, né, porque agora a Honda ela largou o sarrafo cara, ela veio pra cima, tem dois modelos, dois modelos 3 atualizados, full LED, e com toda certeza, lógico que em questão de preço, é um sonho distante também, mas velho, se a Yamaha traz a Lander atualizada, junto com uma Teneré também, aí a Lander pra brigar com a Tornado, e a Teneré pra brigar com a Saara, e tem muita gente que viaja de Teneré 250, e convenhamos, a Teneré 250 é feia não velho, é um motão, você olha, você chega perto da moto, a moto é alta, bonita, e cara, é um devaneio muito grande, mas agora tipo assim, a Teneré veio depois da XRE 300, cara, tudo bem, mas só que agora os tempos são outros, se acontece algo desse tipo mesmo, comenta aí, isso aqui é um bate-papo, né, comenta aí, porque mano, é uma chance caramba velho, porque pensa bem, a Tornado, a Tornado hoje ela tá completinha, pelo que a gente viu ela é completinha, a Saara também, 24 cavalos, beleza, ok, tá, mas são motos completos, atualizadas e tudo mais, mas seja, se a Yamaha, ela relança a Teneré, vamos supor, com o mesmo motor atualizado da Lander, e vamos supor também que pode chegar amanhã, a Lander, sei lá, dar um devaneio na Yamaha e lançar uma nova Lander, por exemplo, e também venha a Teneré 250 pra brigar com a Saara, mano, é uma, nossa, uma excelente estratégia, ambas as marcas vão ter duas moldes no mesmo segmento, do mesmo jeito, uma aposta na atualidade, né, e a outra aposta no baixo custo de aquisição e manutenção, baixo custo, né, numa aspa do tamanho da Torre Eiffel, ó, baixo custo, mas pare e pensem, é uma ideia, não é de se descartar não, e também a Teneré 250, da mesma forma, Teneré, né, linha Teneré, da mesma forma que tem muitos fãs aqui no Brasil, a mesma coisa que a Tornado, também tem muito fã, então se ele se lança de novo uma Teneré Full LED, imagina, por mais que tenha o mesmo motor da Lander, por exemplo, mas Full LED, mano, nossa, isso é lindo, hein, uma Lander com paralama alto novamente seria ótimo, então, nessa pegada mais trail, né, exatamente, velho, putz, vejo a galera passando aqui pra viajar de Teneré 250, exato, cara, é uma moto boa, não é ruim, não, a chance da Yamaha é lançar a Lander 320 ou 350, aí se ela supera, mas tem que ser, vai ter que ter preço, cara, mas se ela lançar uma moto dessa, 320, 350, não tem como ela ter preço, tem como eu até tenho, você está ligado, né, mas é aquilo, né, mas não, relançar a Teneré 250 é super fácil, é uma questão de carenagem, basta fazer uma T7 miniatura, com o hype da T7 iria vender muito, cara, mas acredito que não seja tão fácil assim, né, mas também não é uma coisa complexa, né, porque o projeto já está lá, velho, por mais que saiu de Lima, é um projeto que já é existente, já esteve em circulação, já esteve em produção, é uma moto que tem uma aceitação boa, então, velho, nossa, vídeo, meu Deus, comenta aí, gente, vamos ler os comentários aqui, que depois eu vou fazer um corte disso aqui, porque eu vou pedir o pneu da galera, entendeu? Sim, mas quero viajar com ela, se eu pegar uma 150, não, não é isso aqui, deixa eu ver, acorda, Marla, e a Marla não vai voltar atrás, é? Ah, a Honda voltou, ué, de uma forma diferente, mas vamos ver, né, Honda é Honda, né, pai, voltou atrás, porque a Marla não volta, cara, mas comenta aí o que vocês acham, eu achei interessante, viu, esse comentário do Juscelino aí, vou mentir não, comenta aí o que vocês acham, achei interessante, velho, interessante pra caramba.